O Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo promoveu no dia 20 de março na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Moura um exercício PMX 24 em modo CPX Command Post Exercise. O objetivo foi testar e avaliar a resposta da Comissão Municipal de Proteção Civil perante uma hipotética ocorrência de sismo. O grande objetivo deste exercício, penso que é a mais-valia do trabalho em equipa é estarmos preparados para trabalhar em equipa estarmos preparados para resolver situações emergentes que nos são colocadas em que conseguimos colocar várias entidades a pensarem simultâneo e a resolver problemas para além deste trabalho em equipa que é super importante nós estarmos preparados para isto permitem-nos também chegar a alguns objetivos mais específicos como testar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Moura permitiu-nos também testar o nosso serviço automático de alerta de mensagens e para quê? Para nós testarmos também os tempos de chegada ao local das entidades que pertencem à Comissão Municipal de Proteção Civil porque nós tentamos que o exercício seja o mais real possível próximo da realidade e assim conseguimos perceber que no caso de um acidente grave ou de uma catástrofe não estamos todos sentados à mesma mesa naquele momento e então permite-nos também testar os tempos e sobretudo o teste do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil. O cenário é extremamente grave, estamos a falar num sismo nível 6 na escala de Richter portanto é um cenário muito grave e aquilo que o município de Moura e toda a rede de proteção civil está a fazer neste momento através da Comissão Municipal de Proteção Civil é a deslocar meios e obviamente a dar resposta a todas as ocorrências portanto que obviamente vão surgindo ao longo do dia. Este exercício é da maior importância porque ajuda-nos a perceber como é que na cadeia de comando nós estamos de facto preparados para dar resposta às diversas ocorrências e como é que nós depois no terreno conseguimos dar resposta a essas ocorrências. É importante que nos preparemos e que de facto todos os agentes de proteção civil e todos os membros da Comissão Municipal de Proteção Civil consigam de forma articulada dar resposta às ocorrências e garantir que damos a melhor resposta às nossas populações. E esses exercícios são da maior importância para, em boa verdade, nos prepararmos para o pior e que, acima de tudo, estejamos à altura da imensa responsabilidade que nós temos na salvaguarda das nossas populações. O propósito dos exercícios são precisamente todos eles iguais, idênticos a todos os municípios, que é pôr as Comissões Municipais de Proteção Civil ou os Centros de Coordenação Operacionais Municipais a reunirem, a trocarem impressões, a trocarem ideias, a definirem estratégias conjuntas para que a solução seja a melhor para o cidadão. O Moura está a correr muito bem. Obviamente que há algumas pequenas correções e alguns cuidados e atenções a ter por parte dos participantes, mas já o facto de estarem disponíveis para participar e integrarem a Comissão Municipal ou o Posto de Comando Municipal já é muito positivo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL